Ajunto Diretor Nacional Pesig Adino Nunes Cabral Hateten, Pesig executa o mandado tribunal e a lorronura se enrua fulanae, onde tem suspeito na inen, nebe desconfiança e envolve o caso do mesídu, nebe acontece iha Uaiaka Mulia, Laga, Município Baucau, iha Tinancoto. Suspeito será o inicial AF6, SC6, AVC, AC, RIC, no FFM, captura o serviço conjunta entre Pesig ou Unidade de Polícia Militar e FFDTL Baucau. Enquanto suspeito será o primeiro interrogatório, iha lorronura se enrua no lorronura se enrua fulanae iha Tribunal Distrital Baucau. Afoi, durante lorronura, arrona tira suspeito será a declaração, tribunal aplica quedas medidas com ação de prisão preventiva, mas suspeito na inen. Enquanto suspeito se enrua na tira decisão tribunal, Pesig transporta suspeito na inen, ou se baucau um edifício Pesig iha Caicoli, onde hala unificação judiciária, a fulgura suspeito será a prisão a Becora. Ajunto-diretor nacional Pesig, Adino Nunes Cabral, agradece a Unidade de Polícia Militar, nebe makapoi ou na segurança, onde hala capturação do suspeito na inen e a alaga. O processo de investigação é a delegação competencial do Ministério Público, e faz a investigação conforme indícios balão, e tem o código do processo penal, então solicita para o Ministério Público, onde promove o tribunal, emite manar de detenção. E o tribunal de cita-lo para o carro, emite manar de detenção, dirige o MFC, e te executa, e é dia 22, e dia 23, e te halou a apresentação para a Primeira Intentura Judicial. Hora esse tribunal nem a tua apresentação para a Primeira Intentura Judicial, onde aplica a medida de coação. E no fim, o resultado desse tribunal aplica para ser na inen, ou medida de coação mais gravoso, nos termos do processo penal, ou prisão preventiva. E aí, e esse que eu sei lá, eu sei lá, o MESA, mas eu vou apoiar os colegas que os polis militares, nem vou apoiar aqui, eu sou eu, e executa, mandado refer, O tribunal aplica a medida com a ação de prisão preventiva para suspeitos, seja também desconfia e envolve o caso de uma pessoa que aprecia na Alcino Batista, habitante de Uaiaca Mulia e de uma mulher de ravenho recente do fulanzaneiro de rua Sanulo Recente. Napoleão Xavier, Zuvial da Costa, Xe Men.